Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, pessoas! Hoje é dia de curtir esse sol escaldante em nossas cabeças! Já dei like, já dei joinha, sinta-se no pedal, pedalzinho pelo mato, senti o cheirinho da terra, o verde verdejante das coisas verdes, hoje é o dia! Momento fotográfico agora para tirar foto desse laguinho bonito que reflete o céu e o sol e reflete as nossas boas coisas que nós sentimos ao estar aqui nesse local. Meu amigo, depois do que eu passei, está suave, agora pode repetir tudo! O Tico estava espirrando pelo lugar errado, aí ele teve que espirrar mais um pouquinho, está até arrepiando, mas eu preciso ir ali e espirrar pelo lugar errado e foi lá e... Metralhadora, né? Metralhadora alemã, ou de Israel... O cara, o cara, fala aí, o cara estava arrepiado, né? Estava arrepiado! Ai, caramba! Cheio de... Tia de areia na cara! Maquito, Maquito! E aí, o Renor na trilha de novo! Cadê o povo, Maquito? Cadê? O povo está lá atrás ainda! Está vindo! É roscado no cipó! Está vindo! Ixi! Ixi! E agora? Vem embora, filho! Passa por baixo! Cadê a trilha? Cadê a trilha? Cadê a trilha? Segue a voz! Segue a voz! Segue a voz! Oi! Aqui! Alô! Chego! Eu parei ali e falei, meu Deus, peguei o caminho errado! E agora? Cadê a trilha? Vem direto, gordo! Escuta a voz, gordo! Escuta a minha voz, gordo! Essa voz é sexy! Vai, Mário! Vai pra Nárnia! Vai pra Nárnia! Vai pra Nárnia! Vai pra Nárnia! Vai! Nárnia! Vai! Aê, Mário! Cadê o facão? Caralho! Onde é que você está, Mário? Você não trouxe o facão, Mário? Chegou em outro mundo! Parece que acabou ali, mano! Acabou a trilha! Vamos, gordo! Tenho medo! Tenho medo! Tenho que terminar de filmar, pô! Quem vai buscar eu? Eita! Olha o resgate! Que caceta, velho! Olha o resgate! Olha o resgate! Tô da hora, pô! Tô da hora! Tô da hora! Pai! Eu já comi salada antes de ser temperada! Olha! Meti a boca no mato! Só toma cuidado que aqui tem um gaio aqui, ó! Olha o gaio! Caiu um gaio aqui! Pera aí, pera aí! Tem largata! Olha a largata! Tem largata aqui, ó! Eita que tá fechado aqui, hein! Tô tentando convencer os caras do caminhão ali pra me levar embora! Que o Tico tá judiando da gente! Ele falou assim, aqui é melhor, é mais coberto! Mas também tem que subir até o Everest! Caminho do céu, você ia se ferrar, gordo! Já te falei, essa não é a última! Olha lá! Tem certeza que o caminho do céu não era bom? Eu só lembro dela plana! Com o lago! Com o rio! Com o rio! Mas... É só o... É só o caminho todo! Mas tinha rio gelado! Aqui também tem a represa daqui a pouco ali na frente! É, afirmaria! Leva eu! Dá carona! Dá carona pra nós! Pelo amor de Deus! Não acelera! Bora! Os cara é ruim, né Tico? Tem mais umas duas, três subidas na frente ainda! Eles podiam levar a nós, né? Não! Felicidade! Brilha no ar! Como uma estrela! Que não está lá! É galera! No mato não passa necessidade não! Olha aqui o tamanho dessa folha! Olha! Foião! Rapaz! Aqui ó! Aí no banheiro no mato! Isso aqui é uma maravilha! Isso aqui é a alegria dos deuses! Olha! Tá pra fazer uma camisa de folha! Quer uma, Mario? Olha lá pra você! Porquinho! 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 Porquinho do que? Ele está comendo um cavalo! Caramba! O Ele está comendo um cavalo podre! Porco doido mano! Ele está comendo um cavalo morto! O porco é canibal! Oh louco! Eu não sabia que o porco é canibal! É um porco... O porco é um porco! Meu Deus do céu! Vamos lá! Estou lá para a água... Ê! Vida boa! Que delícia! Vem povo Vem cá Olha que delícia gente Vocês aqui Olha só Que bonito Água boa e gelada Olha lá Chegou o profissional da pedrinha Vai profissional Olha lá Vai profissional da pedrinha Vai Um, dois, três Vou profissional da pedrinha E essas são as delícias Do pedal Que maravilha Fica muito gostoso Ai que delícia Como uma delza Provando na praça Que bosta não afunda Delícia Ah Tô de tênis Merda não afunda Vai embora Se deixou a vó embora Vai embora Vai embora Vai embora Merda Vai embora Merda Vai embora Merda Tchau gordo Retornando agora no pedal Uau, estamos finalmente cansadinhos, mas foi bem gostosinho, aquela refrescada no banho de represa, ó, chique Tudo acabado O silêncio O silêncio Só os grilos Olha o barulho dos grilos Você percebeu o silêncio, né? Bem passado Chico, o pedal deixou nós sem palavras Quem está acabado? Nós Não, eu não Eu não, eu não Bora, bora, bora Quase morrendo, a Carol ali, olha lá Ela nem esboça mais emoções E aqui em Sérgio Maguro Pedala Obrigado por assistir, dê like, dê joinha, cinta-dilícito do pedal Nossa, estou falando rápido isso, né? Tomou uma bolinha do pandão, hein? Terminamos o pedal Pedalzinho bacana, pedalzinho gostoso Um solzinho quente pra dedão Demos aquela mergulhadinha gostosa Mas estamos aqui todos vivos e relaxados Já queremos ir para nossas humildes casas Para almoçar Dá aquele belíssimo Estamos lá do almoço, né? Que almoçaram, né, Marião? Vamos almoçar hoje Eu vou levar esse chaveirinho comigo aqui É eu! E é isso aí Algumas palavras de emoção, dono Mário? Está doendo? Você tem hipoglose, hein? Ele falou que ele está assadinho Hipoglose amêndoas é melhor, viu? Já está mais na pele Basta maisena Maisena, maisena Maisena, joga maisena Abate assim no saco Assim é feio Beijo, gordo Tchau, tchau